sejam sempre bem-vindos sagitarianos esse aqui é o nosso primeiro vídeo falando para você da primeira segunda semana do mês de agosto 2019 para você saber do segundo vídeo falando da terceira e quarta semana do mês de agosto lá no final da tela desse vídeo se você clica já vai para sua previsão respectiva ok muito obrigado pela visita você é novo no canal se inscreva deixe seu like compartilhe nosso vídeo e ative o sininho aí porque assim o youtube vai fornecer você e notificar você sempre que tiver novos vídeos em relação ao seu signo aqui nosso canal ok todo mês terá e vamos saber então como é que será o amor para vocês aí sagitarianos primeira segunda semana aí vamos lá energia positiva primeira segunda semana saiu a carta dos ratos e a carta aqui da foice no amor sagitarianos primeira semana saiu a carta dos ratos ela disse o seguinte para você enquanto casal aí ok sagitariano cuidado com pessoas próximas tentando roubar energia de vocês dois enquanto casal tentando afetar o relacionamento de vocês mas é o seguinte ó tire isso de letra e deixe o amor vencer ok segunda semana e saiu a carta da foice a carta da foice ela diz assim você colhe o que você planta então você aí solteiro sagitariano se você tem cultivado plantado bem o amor tenha certeza aqui que você vai ter muito amor aí pra você na segunda semana tanto que pode aparecer pra você alguém especial aí sagitariano solteiro vamos saber agora trabalho e finanças pra você vamos lá vamos lá também se é positiva primeira semana segunda semana saiu a carta aqui dos caminhos e a carta aqui da torre carta dos caminhos aí no trabalho e finanças aí sagitarianos a carta do caminho é fala sempre assim, muitas oportunidades e cabe você fazer a melhor escolha a escolha no lado profissional mas também no pessoal, então cabe você aí né, você que está vivendo um momento de oportunidades né, você que está trabalhando até recebendo convite em outras empresas, mas cabe você, pense no seu lado pessoal e também profissional ok, para você seguir o seu caminho e ter resultado também, mais na frente de resultado de lucro na sua vida entrando dinheiro ok, na segunda semana sagitariano saiu a carta da torre, ela sempre fala assim reclusão, então você aí que está desempregado no momento sagitariano na segunda semana, é um momento de reclusão ok, mas é um momento assim que você está para meditar, para você conhecer melhor e saber enfrentar melhor os problemas então nesse período também que você está sendo um pouco cansado, desanimado mas também fique aí adquirindo conhecimento estudando para quando chegar a oportunidade certa você superar isso e poderá fazer sucesso também aí em breve ok é bom você adquirir conhecimento para aconchegar a oportunidade aí sagitarianos não desanime, saúde vamos saber primeira, segunda semana aí do mês de agosto muita energia positiva primeira semana, segunda semana saiu a carta do mensageiro e a carta da mulher primeira semana sagitarianos na saúde saiu a carta do mensageiro, ela sempre fala de novidades ok então é o seguinte, você está no caminho certo para alcançar objetivos em relação a sua saúde aí viu, você aí que está pensando muito agora, deu a correr atrás aí para a meditação a novas dietas na sua vida aí exercício, então você está no caminho certo para você alcançar uma melhor qualidade de vida aí né, e você sair um pouco desse estresse, sedentarismo sagitariano, segunda semana saiu a carta da mulher, ela favorece as mulheres os signos de sagitaria na saúde então é o momento aí que vocês estão com muita energia muita vitalidade, sentindo-se leve aquele espírito de liberdade então no geral né, vocês estão montando espiritualmente mentalmente, fisicamente aí na saúde ok, sagitarianos esse foi o nosso primeiro vídeo para saber de segundo vai no final da tela aqui você já clica e já vai para lá agora ok, então visita lá por favor segundo vídeo, muito obrigado e volte sempre, sagitário